A Copa do Brasil é um dos torneios mais badalados do país. Hoje em dia, são os melhores times do Brasil que disputam o título. Mas nem sempre foi assim, família. Pra começar, a premiação do torneio não eram os pomposos 60 milhões de reais para o campeão. Além disso, os melhores times do Brasil não podiam nem disputar a Copa do Brasil, pois o regulamento dizia que as equipes que estavam na Libertadores não poderiam jogar o torneio. Será que é por isso que o Tricas nunca ganhou essa bagaça? Bom, essa treta é melhor ficar pra outro dia. Hoje, no Do Camisa, vamos contar um dos episódios mais marcantes da história da Copa do Brasil. A final de 2004, que ficou marcada pela história épica e, por que não, trágica para um dos lados. Antes de começar a contar a história, lembremos de uma coisa. 2004 não foi um ano qualquer, não se lembra? Foi o ano em que quase todos os campeonatos foram decididos por zebras. Começando pelo Campeonato Paulista. A edição daquele ano teve uma final jogada entre São Caetano e Paulista de Jundiaí. E foi vencida pelo time do ABC. Sabe quem treinava o azulão? Muricy Ramalho, fio! Outra zebra monumental aconteceu na Libertadores. Quem não se lembra é Don Cicaldas da Colômbia e do polêmico goleiro Enal. O clube colombiano eliminou o Santos e o São Paulo antes de vencer nos pênaltis o Boca Juniors na final do torneio. As zebras não passearam só aqui nas Américas, não, amigo. Na Europa, um tal de José Mourinho nascia para o futebol mundial, vencendo a Champions League com o Porto. Na final, os portugueses venceram outro time surpreendente, o Mônaco da França. Sabe quem meteu uma caixa na final da Champions daquele ano? Carlos Alberto, fio! Mas voltando para a Copa do Brasil de 2004. Você já deve ter lembrado que o grande campeão daquele ano foi o Santo André. O Ramalhão, como é conhecido, é uma equipe fundada em setembro de 1967. Até o título da Copa do Brasil, a maior glória do clube havia sido o modesto décimo lugar no Brasileirão de 1984. Tão modesta quanto a história do clube, até 2004, era o elenco do Santo André daquele ano. Diferentemente de zebras históricas em que, depois do título, os jogadores se tornaram craques ou tiveram uma carreira longa em grandes clubes, o Ramalhão conseguiu um feito histórico com um grupo muito discreto. O zagueiro Alex Bruno foi um dos poucos que foi para um time grande após a conquista. O jogador foi contratado logo em seguida da Copa do Brasil pelo São Paulo e compôs o elenco tricolor campeão da Libertadores e Mundial de 2005. Engraçado que Copa do Brasil mesmo, o Alex só ganhou foi com o Santo André. O meia Romerito foi um jogador que teve uma carreira longeva, porém longe da elite do futebol nacional. Dono de uma boa categoria na perna esquerda, ele fez sucesso por Goiás e Esporte. É daqueles meias clássicos, meio pernudos, que jogam com a camisa dentro do calção. Alaganço, Petkovic ou até o Dodô lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Outro jogador que chegou a jogar em um time grande foi o folclórico atacante Osmar Cambalhota. A campanha histórica do Ramalhão lhe rendeu uma vaga no Palmeiras e uma rápida passagem no Grêmio. Inclusive no Palmeiras chegou a se lesionar dando o Cambalhota. Brincadeira, né, meu? Já que a gente mencionou o folclore, fica aqui uma menção honrosa a Fumagalli, que participou da campanha do Ramalhão na Copa do Brasil, mas deixou o clube ainda nas primeiras fases da competição. Investigando o banco de reservas, encontramos um dos jogadores mais vitoriosos dos anos 2000. Veja se você consegue adivinhar. Ele já esteve em três finais da Libertadores. Participou de times marcantes, como o Santos de Neymar e o Flamengo de Jorge Jesus. Agora ficou fácil, não? Eu tô falando é do Pará. Na época, o jogador tinha apenas 18 anos e não tinha ainda muitas oportunidades como titular, mas fazia parte do elenco do Ramalhão. O Santo André começou o ano com um entre-sai de jogadores que a diretoria não conseguia controlar. Com essa dinâmica, a equipe não conseguiu passar nem para a segunda fase do Paulista e terminou o campeonato em nono lugar. Na Copa do Brasil, entretanto, a história era diferente. O Ramalhão estreou no torneio atropelando o Novo Horizonte de Goiás por 5x0 e eliminando o jogo de volta. Na fase seguinte, uma pedreira pela frente, o Atlético Mineiro. O que poderia ser um choque de realidade foi, na verdade, um início de um sonho. O Santo André não tomou conhecimento do galo e meteu 3x0 no Bruno José Daniel. Edmilson, Dedimar e Jean Carlos foram os autores dos gols. Antes do jogo de volta, o medo rondava a equipe do ABC. O motivo? A debandada de jogadores importantes antes do confronto no Mineirão. Ao todo, foram seis atletas que deixaram o clube, incluindo o folclórico Fumagalli. Destaque da equipe e Edmilson, um dos que marcaram no primeiro jogo. Para suprir, a diretoria contratou o volante Barbieri e o experiente centroavante Sandro Gaúcho. Guarda esse nome, hein, família? No Mineirão, o Santo André sofreu muito, mas conseguiu perder de apenas 2x0 e assegurar a vaga para as oitavas de final da competição. Tudo bem que o galo não tinha a grana da família Menin e ainda não havia nem sido fundado pelo Ronaldinho Gaúcho. Mas já era um grande feito. Na fase seguinte, outra equipe tradicional na frente do Ramalhão, o Guarani. Em Campinas, no jogo de ida, Dedimar abriu o placar para a equipe do ABC, mas Viola, aquele mesmo, empatou para o Bugri. O placar seguiu dessa maneira e o Santo André poderia até empatar sem gols em casa, o que levaria à classificação, pois naquela época ainda havia o critério do gol fora de casa. E foi isso que aconteceu. 0x0 no Bruno José Daniel e a classificação garantida. Já nas quartas de final, o caldo começava de vez a engrossar. Nada mais, nada menos que o Palmeiras era o adversário àquela altura. O Verdão não era, de fato, esse time da Tia Leire e do Abel, que fez a vida dos brasileiros um inferno. Mas vinha embalado depois de subir para a Série A. E no comando do ataque, tinha um jovem talentoso conhecido pelo nome de Wagner Love. Santo André estava confiante. Chegava logo em sua primeira participação de Copa do Brasil na história, nas quartas de final. Mas, como em toda história épica, o Ramalhão também teve seus momentos de drama. Primeiro, o então técnico da equipe, Luiz Carlos Ferreira, assentou uma proposta do esporte e deixou o time. Como se já não bastasse, o Santo André foi severamente punido pelo STJD e perdeu 12 pontos por escalar dois jogadores irregulares nas primeiras rodadas do Brasileirão da Série B. Então, após empatar e perder o primeiro jogo da Série B daquele ano, o Ramalhão tinha menos 11 pontos em duas rodadas. Como é que sai dessa situação, hein? No meio desse furacão, a diretoria decidiu trazer Pericles Chamusca para o comando. E há dois anos, o treinador havia conseguido um grande feito na carreira, que foi levar o Brasiliense para o vice-campeonato da mesma Copa do Brasil. No Santo André, Chamusca não fez grandes mudanças. Manteve a base da equipe e uniu o grupo para buscar coisas grandes naquele ano. Foi assim que o Santo André foi para cima do Palmeiras no primeiro jogo. Diante de um adversário difícil, um estado péssimo do gramado do estádio, Bruno José Daniel, a partida foi recheada de jogo aéreo. Diego Souza, que não é aquele famoso que hoje joga no Grêmio e que também passou pelo Palmeiras. Enfim, o Diego Souza, menos conhecido do Brasil, abriu o placar contra o Santo André. Osmar Cambalhota, que depois jogou no Palmeiras, empatou. E ainda no primeiro tempo saíram mais dois gols, sendo o do Santo André marcado pelo meia Barbieri, que não é o treinador do Bragantino. Sandro Gaúcho começava a brilhar no torneio e foi ele quem colocou o Santo André na frente no segundo tempo. O Palmeiras de Jair Pisserni foi para cima e empatou o jogo com o Leonardo. Perdeu as contas? Foi 3x3 no primeiro jogo. Foi um grande resultado para o Verdão. Dado que os gols fora de casa lhe davam o direito de empatar o jogo de volta, no Palestra, em até dois gols. Diante de um Palestra Itália lotado, o Santo André foi para cima no segundo jogo. Sandro Gaúcho logo aos 12 minutos marcou de cabeça para o Ramalhão. Pouco depois, Wagner Love empatou, após desviar chute de Marcinho Guerreiro. Correia virou para o Palmeiras com um gol de mão, lembrando que naquela época não existia VAR. Osmar, sim, o Cambalhota, meu personagem favorito, empatou novamente para o time do ABC. Estava 2x2, que significava o último empate possível para a classificação do Verdão. Mas o Alviverde foi imponente e o lateral baiano, de falta, conseguiu colocar o Palmeiras na frente, que fechou o primeiro tempo, ganhando por 3x2. Na segunda etapa, o artilheiro do amor, Wagner Love, anotou mais um, ampliando a vantagem do Palmeiras para 4x2. Vaga garantida? Nada disso, torcedor palestrino. Faltando apenas 20 minutos, o veterano Sandro Gaúcho, sempre ele, diminuiu mais uma vez de cabeça para o Santo André. O jogo, então, já se encaminhava para os acréscimos, quando o Ramalhão teve mais uma oportunidade de bola parada, para desespero dos palmeirenses. O pior, como a torcida palmeirense temia, aconteceu. Mais uma bola alçada na área e, dessa vez, o jovem Tácio colocou nas redes do Alviverde. 4x4 e o Santo André estava classificado para as semifinais. A torcida do Palmeiras ficou totalmente enfurecida. O lendário goleiro Marcos, que não foi bem nas jogadas aéreas do Santo André e nem na jogada aérea do Manchester United no Mundial, saiu do jogo sendo xingado de frangueira. Após o jogo, como era bem típico do Marcão, ele acabou dando uma desabafada. Abre aspas para o ídolo palmeirense. Quando vai bem, são os mesmos que ficam pedindo camisa. Quando vai mal, são os mesmos que xingam. Estou pouco me lixando para esse tipo de torcedor. Fecha aspas. Lembrando que esses desabafos não eram bem uma exclusividade do Marcos. Naquela época, os jogadores davam entrevistas muito quentes, porque não tinha a figura de um assessor de imprensa ou o tal do media training, que deixa jogador hoje respondendo igual robô. Sim, se robô fosse bom, né? Parava de existir futebol com seres humanos. Mas dane-se. Então era bem perigoso deixar atletas falarem depois dos jogos. Mas a verdade é que era bem mais divertido e hoje o Marmitex estaria bombando. Voltamos para o Santo André, que estava ali naquela altura já fazendo história. Depois de eliminar mais um gigante, o time do ABC teve, digamos, um respiro e foi enfrentar o 15 de novembro de Campo Bom na semifinal. Sabe quem era o treinador do 15? Reconhecem essa figura jovem? Não, não é o Thiago Leifel, gente. É o Mano Menezes, que agora está acostumado a mandar a árbitro tomar no c***, né? Mas isso não vem ao caso. Além do treinador que está no Internacional, outro ótimo jogador, digo, folclórico jogador do time do Inter, atuava naquele 15. O Perdigão. A trajetória do 15 na Copa do Brasil foi um pouco mais tranquila do que a do Ramalhão. O grande triunfo no caminho foi a eliminação do Vasco da Gama pela segunda fase do torneio. Dali para frente, o time gaúcho eliminou o americano e o Palmas de Tocantins, antes de medir forças contra o Santo André. Você está percebendo a diferença nos times que estão chegando nas semifinais daquele ano? Pois é, o futebol era bem diferente. O primeiro jogo das semis foi marcado por muitos gols. No jogo levado para o Pacaembu, o Santo André provou do próprio veneno e sofreu três gols de cabeça no jogo. O primeiro tempo, inclusive, foi uma catástrofe, terminando em 4x1 para o 15. No ímpeto, o Santo André reagiu e conseguiu diminuir a vantagem para 4x3 com gols de Tássio e Osmar Cambalhota, que eu vou te falar aqui de novo, que é o meu personagem favorito desse time. O 15 de novembro escolheu o Olímpico, então estádio do Grêmio, para jogar a semifinal. Era difícil dizer o que era mais estranho ali no estádio. Uma semifinal de Copa do Brasil por 15 de novembro e Santo André ou os torcedores do Inter e do Grêmio abraçados na arquibancada apoiando o time do 15. Com a bola rolando, Santo André viu seu sonho distante, pois logo aos 10 minutos, Belmonte abriu o placar para a equipe gaúcha. O Ramalhão precisava de três gols para se classificar. E adivinha quem apareceu? Ele, Sandro Gaúcho. E para resumir aquela partida, o centroavante apareceu, meteu duas caixas, contou ainda com um gol do jovem jogador prata da casa, Macanaki, que eu não sei como se pronuncia, e conseguiu a classificação para a tão esperada final da Copa do Brasil daquele ano. Na decisão, mais uma pedreira pela frente. Mas não pelo Flamengo daquela época, que estava longe de ser o mega estrelado time de hoje. Se liga na escalação do Mengão para aquele jogo. Júlio César era o goleiro, que foi um dos maiores goleiros nos últimos tempos, inquestionávelmente. Fabiano Heller, um bom zagueiro que depois foi campeão mundial com o Inter. Ao seu lado, André Bahia. Na lateral esquerda, Roger Guerreiro, que depois até se naturalizou polonês, tá lembrado? Sim, aquele Roger mesmo, do pega, pega, pega. Na direita, Reginaldo Araújo era o lateral. No meio, Da Silva, Douglas Silva, não o do Big Brother, e Ibsen, ainda muito jovem, faziam a trinca junto com Felipe, o maestro, que era o grande jogador do time. No ataque, o contestado Jean, juntamente com o muito contestado Negreiros. Esse era o time comandado por Abel Braga, o Abelão. É, de fato, não era nenhum bicho papão. Mas pela pressão de enfrentar o Flamengo, clube com maior torcida do Brasil e com grande apelo midiático, fazia daquela decisão uma missão muito complicada para o Santo André. Perto da final, o Santo André começou a ser muito procurado pela imprensa. A mídia esportiva queria saber quem era aquele clube da região metropolitana de São Paulo, até então, sem nenhum grande feito no futebol, que tinha eliminado gigantes como Atlético, Mineiro e Palmeiras. Quais os métodos de Chamusca para motivar um time de orçamento em torno de 250 mil reais? Curiosamente, foi revelado na época que Chamusca era um grande motivador, que passava vídeos do Ayrton Senna para seus jogadores entrarem motivados em campo. E como mencionado anteriormente, o rubro negro não era nenhum esquadrão, o que refletia dentro do campo. O Flamengo vivia um péssimo momento, amargando a vice-lanterna do Brasileirão. Porém, na Copa do Brasil, o clube carioca apostava todas as suas fichas. Já havia eliminado clubes importantes nas fases anteriores, como o Grêmio e Vitória, e chegava a decisão de um título nacional depois de 12 anos. Todos os jogos no Maracanã, o Flamengo abarrotava mais de 70 mil pessoas e fazia o tão falado inferno para os visitantes. No primeiro jogo, alguns elementos curiosos. O Ramalhão escolheu o Palestra Itália para ser seu mando de campo. E mesmo com o apoio da Prefeitura de Santo André, cedendo ônibus aos torcedores, o estádio do Palmeiras ficou tomado por torcedores rubro-negros e por um grande vendaval. Imagine essa cena nos dias de hoje. Flamenguistas tomando o Allianz Parque. Inimaginável. Jogo tenso no início, mas com o Flamengo tomando as rédeas. De cabeça, Roger Guerreiro, pega, pega, pega! Abriu o placar aos 26 minutos do primeiro tempo. O Flamengo criava mais e definitivamente se sentia em casa com o grande apoio da torcida. No segundo tempo, Chamusca deve ter chacoalhado o vestiário ou mostrado mais uma ultrapassagem emocionante de Ayrton Senna. Porque a atitude do Santo André foi bem diferente. Romerito foi o grande destaque. Logo aos 6 minutos, após ótima jogada na ponta esquerda da área, o meia cruzou na cabeça de Osmar Cambalhota, meu personagem favorito, que empatou. O Ramalhão continuou em cima e aos 15, Romerito desempatou a decisão, finalizando com o estilo uma sobra na entrada da área. O Santo André queria tentar liquidar a fatura ali mesmo em São Paulo. Fabiano Heller derrubou o meia Elvis dentro da área. Na frente do árbitro, o Wilson de Souza Mendonça, conhecidíssimo, hein? Que simplesmente ignorou o lance. Aos 39, o castigo. A Tirson, de falta, empatou o confronto e garantiu boa vantagem para o Flamengo no jogo de volta. Sempre lembrando que havia o critério do gol fora de casa. Na época, a impressão era de que o título já era do Flamengo. Não só a imprensa, mas o público que acompanhava o futebol no geral, não acreditavam muito em uma vitória do Santo André. Na quarta-feira, 30 de junho de 2004, o Maracanã estava tomado por 70 mil rubro-negros. A nação gritava poeira, refrão do hit sorte grande da cantora Ivete Sangalo. No primeiro tempo, pouca coisa aconteceu. O Flamengo cozinhou e jogou com o regulamento debaixo do braço. O Santo André, talvez impressionado com o Maracanã lotado e com o tamanho da decisão, ficou postado atrás, estudando o adversário. Mas a verdade é que os dois times fizeram porra nenhuma no primeiro tempo daquela final. E foi um jogo chato pra caramba que terminou em 0x0 com a mão do Flamengo na taça. O Santo André, então, tinha que se atirar no segundo tempo. O Flamengo tinha uma média de idade elevada e o Ramalhão contava com jogadores jovens e fortes fisicamente. E era nesse quesito que o clube apostava. Na saída do intervalo, Romerito até disse para Bel Neto na época repórter da Globo. Nós precisamos imprimir um ritmo mais forte, porque só assim vamos atingir o objetivo. Palavras fortes de Romerito. A blitz, na base da força, então, começava. Criando pouco e esbarrando no time fechado do Flamengo, o Santo André tentava sair em velocidade quando retomava a bola. E aos seis minutos, Nelsinho escapou pela ponta direita e conseguiu um escanteio. Só quem acompanhou a trajetória do Santo André sabia que aquilo ali era uma grande chance para a equipe que empilhou gols em jogadas aéreas. O Flamengo sabia, tanto que só concedeu esse primeiro escanteio aos seis minutos do segundo tempo. E ele foi fatal. Sandro Gaúcho, o artilheiro veterano, apareceu sozinho na área e estufou as redes de Júlio César. Festa dos mais de 300 torcedores do Santo André no Maracanã. O time do Flamengo nervoso em campo não conseguia reagir. A torcida que antes fazia a festa agora jogava contra, pressionando os próprios jogadores a cada erro técnico. Aos 22, o golpe fatal. Ele, com suas cambalhotas, Osmar fez boa jogada e cruzou na entrada da pequena área. Elvis antecipou Fabiano Heller e empurrou de pé esquerdo a bola no fundo do gol rubro-negro. Você pode estar me perguntando, mas esse Elvis você nem mencionou quando foi falar dos jogadores do Santo André, Bira. Eu não mencionei porque se trata de um andarilho do futebol. Um herói improvável, sem capa, gente como a gente. Elvis passou por 20 clubes em sua carreira, sem nunca se firmar de fato na profissão. E foi no Santo André, no dia 30 de junho de 2004, que Elvis entrou para sempre na história, em um desses enredos místicos que só o futebol pode trazer. Depois do seu gol, o silêncio tomou conta daquele maracanã. A torcida não esperava seu time reagir e, aos poucos, o estádio foi ficando vazio, vazio. Sobrando apenas, no apito final, os 300 torcedores do Santo André, que finalmente se fizeram maioria e gritaram É uma reação estranha. Uma comemoração de penetros. Reza a lenda que havia já uma festa monumental preparada para o título rubro-negro. Mas ali, com o título do ramalhão, até os jogadores pareciam deslocados naquele maracanã moribundo. Entretanto, os protocolos foram cumpridos. A ficha começou a cair e os heróis Sandro Gaúcho, Romerito e Elvis não seguraram as lágrimas e levantaram a taça da Copa do Brasil com direito a papel picado pelo alto e, provavelmente, cerveja naquela taça. Houve muita emoção e também um deboche. Por que não? O capitão Dedimar, não Edimar, Dedimar, não é Edimar, é Dedimar, levantou a taça e cutucou a imprensa. Abre aspas para o glorioso Dedimar, que não é Edimar, é Dedimar. O maracanã é um mito criado pela imprensa carioca. É mais um estádio normal. Tá aí Dedimar, o ícone. Então é isso aí, família. Essa foi a final mais bizarra da Copa do Brasil. Você pensou em outra? Talvez você lembre da de 2005, quando o Paulista de Jundiaí derrotou o Fluminense. Mas eu não vou entrar no mérito a essa altura do vídeo, não. Deixo aqui pra vocês mais uma informação bizarra. Na final de 2005, um dos zagueiros do Flu era quem? Fabiano Heller, o mesmo que jogou pelo Flamengo na final do ano anterior. E adivinha quem era o técnico? Isso mesmo, Abel Braga. Ou seja, Abelão e Fabiano Heller amargaram duas derrotas sofridas no mesmo campeonato por clubes diferentes e tão bizarros quanto. E só não temos uma terceira coincidência aí porque omeia Felipe, o maestro, que era contratado do Flu para a temporada de 2005, estava suspenso por ter agredido um jogador do Campinense e por isso não pôde nem disputar a decisão. É com essa informação aleatória final que eu me despeço de vocês. Deixe o like, se inscreva no canal e deixe também sua sugestão de tema aí para a gente contar uma história curiosa desse futebol brasileiro. Ou mundial. Fui! Fui!